Eu quero mostrar um vídeo daquele sem perna em cabeça pra vocês, esse aqui ó, esse aqui, comparação de probabilidade, quão estranho você é, se você aí se acha esquisito, se você aí se acha estranho, esse é o momento, 7 likes, 7 likes, quantos views? 58 views, a gente desbrava a internet aqui, então se prepara que é pra você ir anotando no bingo da estranheza, tá? Então fala, opa, vai contando, aí não pede as contas não, viu, estranho, não pede as contas não, passou de 5, é estranho, toma, olha lá, falar consigo mesmo, afinal, quem entenderia você melhor? Falar com você mesmo, pô, isso é estranho? Olha lá, 1 em 1.3 pessoas fazem isso, acho completamente normal. Dupla imersão, se você é uma dessas pessoas que come batatas fritas, compre seu próprio molho. Dupla imersão, pô, não entendi o que é uma dupla imersão, se você é uma dessas pessoas que come batata frita, não entendi, alguém entendeu esse dupla imersão? Não entendi, não entendi, não saquei. É, 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 se a gente não entendeu, então a gente não faz. Compartilhar o molho, ah, entendi, a pessoa que, ué, pega batata, põe no molho, morde e põe no molho de novo. Ah, entendi, você bota a batatinha, come e bota de novo antes de terminar a mesma batata, é isso? É molhar a batata mordida no molho da galera. Ah, eu não faço isso não. Falar enquanto dormes, cuidado com seus segredos. Falar enquanto dorme, às vezes eu, às vezes eu, às vezes eu falo. Nunca me ouvi falando dormindo. Meu pai, meu pai ronca pra caralho, meu pai, né? Aí, às vezes, ele tá roncando pra cacete, eu falo, pô, rapaz, você tava roncando pra caramba ontem, né? Ele falou, não ouvi, falei, você tava dormindo? Não, mas o pior é que teve uma vez que eu ronquei tanto, que eu acordei com o meu próprio ronco, o ronco tava batendo na parede, tava voltando, eu tava escutando ele tão alto que eu tava roncando. Tiras inocentes. Contar mentiras inocentes. Não, isso eu não faço. Isso mentira não é comigo. Fala o caixa que é para um amigo. Palitar seus dentes. Algumas pessoas deixam de usar o fio dental e optam por grampos. Às vezes eu palito o dente, mas com palito, né? Palito. Luz e cartões de crédito. Reviver momentos difíceis. Você quer dormir, mas fica se lembrando de quando chamou a professora de mãe. Alguém faz isso? Reviver momentos difíceis. Olha aí, ó. 1 em 5.4. Olha lá, claro, eu faço muito. Cara, esse aqui é um negócio que eu não faço, eu acho. Reviver uma coisa. Às vezes eu sonho que eu tô pelado no colégio. Às vezes eu sonho que eu esqueci de completar uma matéria numa faculdade. Falo, caralho. Meu Deus, amanhã tem aula na faculdade. Eu ainda preciso terminar essa matéria. Eu ainda entro nessas ainda. Olha lá, tô gabaritando. Fingir que você está em um videoclipe. Ouvir seu artista favorito torna a vida cotidiana mais emocionante. Fingir que eu tô num videoclipe eu faço com frequência. Inclusive aqui em live, né? Cheirar de roupa suja. Algumas pessoas ficam excitadas com cheiro de calcinhas, sutiãs, meia calça ou outros itens. Cheirar roupa suja. Cara, eu cheiro roupa suja. Eu cheiro. Às vezes eu quero saber se ela tá com... Miau! Não! Não é normal você cheirar a sua própria cueca. Não! Você não faz isso aqui, ó. Pega a camisa e fala... Ah, dá pra usar mais quatro dias. Não! É normal, não. Completamente normal. Tasear com os pés. Quando o momento mais esperado pelo seu parceiro é quando você tira os sapatos. Não, aqui é coisa de maluco. Aqui é cara que paga OnlyFans. Só cara que paga OnlyFans tem fetiche pro pé. É coisa de doido. Não, eu sou contra. Pé é feio pra caralho. Não sei como é que pode, né? Andar nu pela casa. Os vizinhos olham pela janela e veem mais do que pediram. Retirar a cera do ouvido com o dedo. Inserir... Olha, olha, olha. Andar nu pela casa eu acho que eu também não faço muito. Mas de cueca eu ando bastante, né? Eu já contei aqui, inclusive, aquela fatídica história, né? Quando eu era criança que eu tava andando de cueca pela sala. A janela tava toda aberta. Tava tendo o aniversário da menina da frente, que era a menina que eu gostava. E aí o aniversário todo ficou me chamando de Cid Cuequinha. Pode ser um trauma também. Pode ser um trauma, eu não sei, né? Pode ser um trauma. Agora, retirar a cera do ouvido com o dedo. Qualquer tipo de objeto, como uma unha, longe demais pode danificar o tímpano. Cara, eu faço isso. Eu enfio normalmente o dedão, né? Porque é exatamente o tamanho certinho da minha orelha. Aí eu enfio o dedão e dou uma dobrada. E ele já pega lá dentro, mais ou menos aqui, ó. Já chega até esse ponto aqui, mais ou menos. Dependendo também do dia, né? Se for de manhã, assim, eu coloco o dedo no pé. Cabe direitinho também, né? Ter conversas com animais de estimação. O que você faria se um dia eles... Ué, isso aqui não é normal? Conversar com o gatinho, o cachorro? Ó, pra que que serve animais de estimação se não é pra conversar? Respondessem de volta. Atender ligações no banheiro. Pelo menos certifique-se de que o outro lado não ouça ruídos desconfortáveis. Atender ligação no banheiro é estranho? É que tem gente que atende cagando, né? Tem gente que atende tomando banho. Tem gente que não tá nem aí, né? É, acho que eu não faço muito isso, não. Ó lá, se for videochamada, é estranho. Fala, chat. É tudo verdade, chat. Ué. Eu era a cueca. Olha, a cuequinha do Cid. Postar uma foto para sua paixão ver. Se eles não vierem falar com você depois que a bomba cair, eles devem estar cegos. Postar uma foto para sua paixão ver. Cara, mas o que que tem de estranho nisso? É postar uma foto pública, só que direcionada pra uma pessoa? Tem doido que faz isso, né? Que fica esperando a curtida. Ai, ai, eu quero que ele curta. Ai, mas tá postando pra todo mundo, mas ela quer que uma pessoa específica curta. Pode ser. Raspar os dedos dos pés. Esses pelos aparecem durante a puberdade devido aos níveis mais elevados do hormônio andrógeno. Vocês fazem isso? Cara, eu raspo o dedo do pé uma vez a cada cinco anos só. Mas, pô, se você tem que raspar o dedo do pé toda semana, cara... Tem alguma coisa. Talvez você seja um lobisomem e você não saiba. Fingir ser entrevistado. Do ídolo de infância ao seu filme favorito. Normal. Normal. Fingir ser entrevistado e o microfone ser um shampoo, o shampoo do Cristiano Ronaldo, completamente normal. Você tá dando uma entrevista na Champions League? Puta, eu faço isso toda hora. Todas as respostas prontas. Fingir um bocejo para sentir o cheiro do seu hálito. Isso aqui eu não faço, não. Alguém faz isso? Eu acho que não dá pra você saber... Cara, se chega ao ponto de você ter que bocejar e conseguir sentir o cheiro do seu bafo por causa do bocejo, é porque o teu bafo é muito bafudo. Então, eu acho que eu não sou muito bafudo, não. Um movimento clássico. E sim, seu hálito fede. Medir o tempo com música. Quem nunca tomou banho pensando que só aguenta exatamente duas músicas? Pô, isso aqui é coisa maluca. Tem gente do chat que faz isso. Tem gente do chat que sabe, não... Meu banho, ele dura três músicas, né? Aí, quando vê Caifar, Oeste e Caboclo. E aí, fudeu. Aí, tá todo enrugado. Olhar para outras pessoas na academia. Olha aquele cara que sempre levanta o dobro do seu peso corporal. Olha, olhar a outras pessoas na academia eu não faço porque eu não entro em ambiente de droga. É mesmo humano. Ter gostos de filmes questionáveis. Seus filmes favoritos fazem as... Ter gostos de filmes questionáveis. Seus filmes favoritos fazem as pessoas adormecerem ou ficarem apavorados dos primeiros cinco minutos. Cara, ontem... Ó, ontem eu assisti um filme questionável. Um filme chamado... É... Como é que é? Lamb... 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 Eu assisti esse filme aí, cara. Filme esquisito. Filme esquisito. Só que filme bom. Filme legal. Pessoas adormecerem ou ficarem apavoradas nos primeiros cinco minutos. Sonhar com dentes caindo. Puta, eu faço muito isso. Eu sonho muito com dente caindo. Tem que seguir, enfim. Apresentando uma versão monstruosa da fada do dente. Caralho, eu já sonhei muito com dente caindo. Faz tempo que eu não sonho mais com dente caindo. Mas toda hora eu sonhava que os meus dentes estavam caindo. Aí eu tentava mexer. Fala, cara, e caia mais quando eu botava... Tocava. Uma vez eu fui ver o que significava e era a morte. Só que eu sonho isso há 20 anos. Não tá morrendo ninguém, por enquanto. Uma hora vai morrer, claro. Mas por enquanto tá morrendo. Usar a escova de dentes do parceiro. Por que comprar uma nova? Não, não, não. Usar a escova de dentes do parceiro é coisa de psicopata. Se você faz isso, você é psicopata. Nojento, pelo amor de Deus, né? Ô, Maju. Oi. Tá? Posso... Posso pedir pra você contar uma história aqui? Qual a história? Eu sei que você tem uma história de divisão de coisa que... Alguém te contou que dividia alguma coisa com um namorado, com a namorada. E era alguma coisa nojenta. Esfirra? Esfirra, é essa. Ai, nossa. Como é que é essa história mesmo? Uma vez, eu era adolescente, nunca tinha namorado, nunca tinha beijado na boca, assim. E eu tinha uma amiga que era mais velha que eu. E ela tinha namorado. Aí a gente saiu junto um dia pra comer esfirra e o namorado dela foi junto. Isso. Aí tava nós três, assim, na mesa, cada um com seu prato de esfirra. Aí ela dá uma mordida na esfirra de calabresa. Eu lembro até hoje que era de calabresa. Aí ela mastigou, mastigou e falou... Ai, amor. Ela com a boca cheia de esfirra mastigava. Ai, amor. Eu não gostei. Ah, me dá aqui, então. Achei que ela fosse dar um pedaço que sobrou da esfirra. Aí ela abriu a boca e ele deu um beijo de língua nela pra pegar a espirra mastigada que tava na boca dela. Aí eu fiquei olhando com uma cara de nojo, assim. Aí ela falou assim... Ai, Maria Juliana, você só fala isso porque você não tem namorado. Quando você tiver namorado, você vai fazer essas coisas também. Falei, meu Deus, eu nunca quero namorado na minha vida se for pra fazer isso. Caralho. E até hoje nunca tem espirra mastigada na boca de ninguém. Deus me livre, isso é nojentíssimo. Cara, isso é muito nojento, cara. Como alguém achou normal fazer isso? A gente achou perfeitamente normal, fazendo a minha cara, assim. Porra, nem se você fosse um passarinho, cara. Cara, foi horrível. Eu nunca mais esqueci essa história. Foi mais de 15 anos que aconteceu isso. Você tá louco. Caralho. Enfim, então se você usa escova de dente do seu parceiro pra escovar os dentes, é a mesma coisa que você cuspiu uma esfirra na boca do teu amado aí, tá? Então, repense as suas atitudes. Gostou da história? Obrigado pela história. Eu sabia só palavras-chave da história. Eu não sabia contar. Obrigado, obrigado. Dormir com bichinho de pelúcia. Olha, tem os adultos no chat aí. Tem adulto que dorme com bichinho de pelúcia? É normal ficar abraçadinho com... Ai, meu ursinho pintão. É, ué, coisa estranha. Um em cada 20. Olha lá. Eu amo. Peruca do Silvio Santos gosta. Ó, com travesseiro. Não, travesseiro não é bichinho de pelúcia, né? Abraçar o travesseiro, tudo bem. Com mucuvinha. Cachorro? Não, cachorro não é bichinho de pelúcia também, né? Eu acho que esse aqui é aceitável. Esse aqui é aceitável. Pelo menos estes não tiram as cobertas de você durante a noite. Fechar todas as portas antes de dormir. Fechar todas... Eu acho que é normal você trancar. Você que mora no Brasil, eu acho que é normal você trancar a sua casa antes de dormir, né? Agora, quando ele fala... Mas aqui ele tá falando todas, né? Tipo assim, a porta do quarto, a porta da cozinha. Se alguém chegar... Pra chegar no teu quarto, a pessoa tem que abrir cinco portas, entendeu? Deve ser isso, né? Cada quarto parece mais seguro quando presumimos que os criminosos não abrem as portas. Nunca assistir séries até o fim. Pô, tá aqui parando. Aqui é coisa de doido também. Não assistir séries até o fim. Começa a série e não assistir... Ah, não sei o que for ruim, né? Você nunca assistir a temporada final. Nunca terá depressão pós-série. Cara, vou te falar. Eu tenho uma reclamação com a Maju. A Maju, ela... Mano, ela é a campeã levantar no filme na hora que tá na parte principal. Tipo assim, e ela sabe que tá na parte principal. Não é ela levanta e por coincidência tá no ápice do filme. Não, ela sabe. Ela sabe que tá acontecendo o momento chave. Levanta e vai fazer xixi. Levanta e vai pegar uma água. Ah, peraí, já volto. Caralho, agora? Tipo, a gente viu o trailer. A gente sabe que esse aqui é um plot twist. Por que que você tá indo? Cara, ontem ela fez isso. Ontem. Na porra do filme da ovelha. Qual o nome desse filme mesmo? É Lab. Lab. Eu não sei como que é em português. Lab. Não sei se tem... Cordeiro? Talvez, não sei. Cordeiro, é. Porra, legal esse filme. Legal, legal. Tem no Mubi. Tem no Mubi. Canal Mubi. Eu assinei o Mubi só pra ver esse filme. Sete dias grátis. Tem que botar um alarme no celular pra cancelar o cartão depois, hein. Reutilizar o mesmo preservativo. Além da... O quê? Não, peraí. O quê? Reutilizar o mesmo preservativo? Quem é que faz isso? Uma em cada trinta pessoas fazem isso? Não, não é possível, gente. Além da possibilidade de ser surpreendido nove meses depois, podem acontecer infecções. Óbvio, né? Que coisa horrível. Não, não é possível. No mesmo preservativo, além da possibilidade de ser surpreendido... Olha lá, Cid, é só lavar. Ah, que é só lavar o quê? Você tá louco. Nove meses depois, podem acontecer infecções. Morder-se. Morder-se. A comida está quase pronta. Olha lá, morder-se. Gente que fica mordendo a boca, a pelinha da boca. Hum, tem gente que tem mania de ficar se mordendo, né? Mordendo as pelinhas. A unha. Nossa, eu odeio gente que roia a unha. Me dá um nervoso aí. A pessoa tá sempre se mordendo. Só é ansiedade. Só é ansiedade. É só aguentar mais um pouquinho essa fome. Mergulhar batatas fritas em sorvete. Não, psicopata. Batata frita com sorvete, coisa de psicopata. Eu tô achando interessantíssimo que é mais comum uma pessoa reutilizar um preservativo do que botar batata frita no sorvete. Eu tô ficando revoltado com isso. A combinação do doce com salgado tem ganhado muitos adeptos. Secar as partes íntimas com o secador. Alguém faz isso, cara. Alguém fica com o secador embaixo do saco, na costura do saco, assim. Não é possível, cara. Eu faço mó bom ventinho. Não, não, não. Não, não, não. Cara, não. Não vou fazer nada. Não vou ficar secando meu pinto com o secador, né? Não. Alguns dizem que ajuda a prevenir infecções fúngicas, mas outros simplesmente gostam da sensação de calor. Sentir-se mal por objetos inanimados. Você já chutou ou esbarrou acidentalmente em algum móvel que pediu desculpas? Eu não. Empatia. Eu não. Olha, tem uns caras no chat que já, olha lá. Xingar o móvel, beleza. O problema é você ter empatia com o móvel. Se você xingar o móvel, você tá xingando o vento, né? Tudo bem, né? Bate o dedinho aqui e nem fica xingando. Aí tudo bem. Mas pedir desculpa, eu acho que já é demais, né? Colocar maquiagem em cima de maquiagem velha. Se alguém disse que você estava linda ontem à noite, por que não dobrar isso hoje? Nossa, isso aqui é um erro absurdo também, né? A pessoa vai dormir com a maquiagem que tá no rosto, depois guarda o cheiro de fungo na cara e bota mais maquiagem por cima. Ter um amigo imaginário. Até mesmo adultos saudáveis podem ter amigos imaginários. Adulto? Adulto saudável ter amigo imaginário é aonde, meu amigo? Um de 40 pessoas? Só se for no hospício, pô. Não, não, isso aqui não é normal, não. Ter amigo imaginário é normal? Depois de 25 anos? Não é possível. Eu tenho um amigo imaginário, é o Cid. Ah, mas eu não sou imaginário. Ou será que eu sou? Será que eu sou imaginário? Ou será que eu não sou? Jamais saberás. Sejam de infância ou novos, comer os alimentos em ordem. Comer os alimentos menos apreciados até os mais apreciados. Para que a última coisa que você coma seja mais saborosa. Cara, eu tenho um esquema de comer, eu acho. Eu acho que eu tenho um esquema de comer. Eu, por exemplo, quando eu vou no restaurante por quilo, que é quando eu tenho mais opções, né? Então, quando eu estou no restaurante por quilo, aí eu vou fazer no meu pratinho, pá, 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 pá. Aí eu tenho um... Tipo assim, eu coloco as coisas frias de um lado. Aí eu faço um muro de arroz, que é para fazer essa divisão. E as carnes, a parte quente, eu boto do outro lado. Eu não gosto de fazer prato, eu não como muito. Então assim, eu não faço... Dificilmente tem uma montanha no meu prato. As coisas não ficam em cima uma da outra. Normalmente cabe tudo dentro do meu prato, assim. Então é a parte fria de um lado, aí o arrozinho e a parte quente do outro. Só que tem um negócio. Eu sempre pego uma comida para ser a sobremesa. Que eu boto na minha cabeça que vai ser a sobremesa daquele prato. Por quê? Porque eu não pego sobremesa no quilo, que é muito caro, né? Eu não sou otário também. Então eu não vou ficar pegando sobremesa. Pegar um pudim, pagar 38 reais, eu não vou fazer isso. Então eu pego uma sobremesa que já está ali. Por exemplo, um ovo de codorna. Então eu deixo um ovo de codorna para o final da comida, porque é a minha sobremesa. Ou alguma outra coisa ali que estava uma carne diferente. Ah, vou deixar para o final aqui. Comer só essa carne aqui, entendeu? Uma carne diferente, sei lá. Uma coisa assim. Faz sentido o que eu estou falando? Você é estranho? Não ter axilas fedorentas. Esta pequena fração sortuda da população tem axilas que nunca cheiram mal. Cara, não. Uma axila acho que é normal uma hora feder, né? É, uma hora feder acho que é normal. Se você não fede as suas axilas, parabéns para você. É legal. Contar passos enquanto caminha. Contar passos enquanto caminha é cor de doido. Ou de criança, porque criança não tem muita preocupação. Aí tem que ficar enchendo a cabeça, né? Mas adulto ficar contando passos enquanto caminha? Ah, estranho. Eu defendo mais o cara que fica pisando nas cores. Ah, só no branco, só no preto. Na rua do que fica contando passos. Algumas pessoas usam aplicativos de telefone, mas você confia mais em si mesmo. Picadas na pele. Começa com pouquinho e de repente vira um inferno de sangramento e dor. O que? Um em cada setenta e... Eu não entendi esse. Alguém entendeu? Picadas na pele? Será que é ficar se arranhando? Acho que é se arranhar, né? Ele deve ter traduzido que nem a cara dele. É, ficar se cutucando. É isso. Acho que é isso. Cutucagem. Um em cada setenta... Viu, Maju? Cutucagem. É coisa de gente estranha. Um em cada setenta e uma pessoas ficam se cutucando, hein? Olha lá. Secar ao ar livre após o banho. Demora mais, mas... Secar ao ar livre após o banho. Tipo assim, desistir da toalha e terminar o banho. Deixa o planeta Terra fazer o serviço. Isso aqui é um erro também, né? As pessoas argumentam que dá uma sensação de liberdade. Obsessar o porador corporal. Essas pessoas têm medo constante de emitir um mau cheiro que ofenda os outros. Caralho, tem que ficar com medo de estar fedido. Porra, interessante. Eu nunca tive medo de estar fedido. Tirar as meias nos voos. Queridos todos que já voaram com vocês, sinto profundamente pelo seu trauma. Cara, esse aqui é normal pra mim, porque eu uso crocs. Então, pra mim, é padrão tirar a meia durante o voo. Foda-se, não tem problema nenhum. Eu tiro e tô tranquilo. Também nunca ninguém reclamou e eu vou continuar fazendo e foda-se. Fazer uma língua de trevo. Putz, fazer língua de trevo. Quem consegue? Eu, eu, sem chance. Eu, mas eu acho que consegue. Eu, impossível. Impossível. Eu já ouvi falar, inclusive, que isso aqui é uma coisa hereditária. Não sei se é verdade ou não. Aqui, ó. Ó quem faz. Ó lá, o Harry Potter faz. Não é essa? Flor na língua. Meu Deus do céu. Como dobrar a língua? Tem uns tutoriais, né? Exercício. Jesus amado. Caralho, olha essas aqui. Você consegue fazer alguma dessas? O que é isso aqui, cara? Como é que consegue fazer isso? A língua tá de lado, mano. Cadê o campeonato disso? Ah, então. Eu já ouvi esse papo aí que é genético. Mas eu não consigo. E nunca entendi quem consegue. Mais raro de encontrar do que pessoas que conseguem enrolar a língua. Plenarimento de fuga. Desastre natural. Atirador público. Puta. Esse aqui... Esse aqui sou eu em todinho, cara. 1 em 135? Puta, aqui eu sou doido mesmo. Eu, se eu entrar num lugar, eu tenho um plano. Cid no IRL. Não, eu fora do IRL eu sou assim também. Eu entrei num banco, eu tenho um plano, cara. E às vezes eu fico até incomodado de achar que alguém vai achar que eu vou assaltar. Porque eu fico verificando onde estão as câmeras. Eu fico olhando o ângulo da câmera, onde que tá pegando. Aí eu bolo um plano na minha cabeça. Eu falo, caralho, dá pra assaltar que fácil, né? É só vir por aqui e tal. Aquele guarda ali tá distraído. Só que ao mesmo tempo eu fico assim, pô, será que estão percebendo que eu tô planejando um assalto? Mas eu não vou assaltar, só tô planejando. Entendeu? Eu sou, mano, eu sou 100% isso. E olha, muita gente aqui é igual, tá? Quando eu entro nos lugares também, eu tenho um plano de fuga. Pô, se aconteceu alguma coisa. Ou se eu tô no IRL então, cara, minha cabeça, ela tá milhão. Não, se alguém vier me assaltar agora, se for com faca, se for com revólver, o que que eu vou fazer? Eu já tenho todo um plano na cabeça, inacreditável. Essas pessoas têm todos os planos de fuga necessários. Escrever com ambas as mãos. Não. Ambidestro? Não, isso aí é folclore, não existe. Questão de 3 a 4 meses de prática diária. Você pode treinar para fazer isso. Fazer cupons extremos. Até foi criado um programa de televisão para mostrar até onde as pessoas vão para economizar dinheiro. Morder as unhas dos pés. Não, não, não. Morder as unhas dos pés. Uma em cada 300 pessoas morde a unha do pé. E uma em cada 30 reutiliza a camisinha. Você acha que é uma maluquice, cara? Eu fazia bastante. Não, não, não. Vocês estão doidos. Não é à toa que vocês me seguem. Só tem maluco. Olha lá, eu fazia isso. Eu não escredo. O que é isso, cara? Porque roer as unhas não é um desafio suficiente para algumas pessoas. Manter o volume em um número par. Os números ímpares são um desafio maior e demoram mais para o nosso cérebro processar. Aqui é toque, né? Apesar que eu faço um pouquinho disso quando eu tô ajustando a live aqui. Mas é porque eu sei que é o número exato. Mas não é porque eu tô com toque. Praticar Ancesto. Que isso? O Game of Thrones está se transformando em realidade. Mastigar cubos de gelo. Os mastigadores de gelo dedicados anseiam por gelo como o fumante precisa de um cigarro. Sentar-se de costas no baneiro. Cara, mastigar cubo de gelo. Eu tinha um amigo que ele era... Ele... Quando a gente era pequeno, ele me oferecia gelo na casa dele. Pô, quer raspa de gelo da minha geladeira? Não, não. Aí ele ia lá, pegava uma faca, raspava o gelo e ficava comendo o gelo que ficava preso no freezer, cara. Sempre achei estranho. Mas enfim. Ah, é tão gostosinho. Você sabia que... Oh, peraí. Perdi, perdi. ...dicados anseiam por gelo como o fumante precisa de um cigarro. Sentar-se de costas no baneiro. Não, não, não. Não, não. Ninguém faz isso. Sentar de costas no banheiro. Quem é que faz isso, cara? Uma em 1.500 pessoas fazem isso. Não é possível. Não, os caras estão zoando com a gente aqui. Você sabia que a maneira como você se... Pô, mas ele não falou o último, né? O gelo como o fumante precisa de um cigarro. Compris. Sentar-se de costas no banheiro. Praticar bruxaria. Uma em cada 2.000 pessoas. Caralho. E aí? Depois de ver essas listas de probabilidades, sem chegar à conclusão que vocês são malucos ou não. Será? Ó, o foda que tem mais coisa aqui no vídeo. Peraí. Pessoas ao redor do mundo trabalham com ervas, cristais, bugigangas e feitiços. Aqui, ó. Beber sangue. Embora algumas pessoas bebam sangue animal, também existem doadores humanos. Que? Alguém já te chamou de esquisito? Depois deste vídeo, você pode pegar suas próprias conclusões. Porra, peraí. Beber sangue, cara? Caralho. Eu achava que eu era estranho, mano. Depois de ver esses cálculos, aquele probabilidade, eu acho que eu sou bem normal, viu? Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.